Saiba tudo o que vai acontecer nas novelas bem antes de passar na TV. Novelas e Cia, mais de um milhão de noveleiros. Triunfo do Amor, capítulo 96. Maximiliano diz a Maria que chegou o momento dela decidir se quer ficar com ele ou com Alonso. Helena, histérica e bêbada, exige que Guilherme expulse Leonela de sua casa. Guilherme diz que Leonela foi a única mulher que amou na vida e expulsa Helena de sua casa. Max se desculpa com Maria por sua crise de ciúmes. Oscar se declara para Antonieta e pergunta se estaria disposta a iniciar uma relação. Ela aceita. Antonieta aconselha Vitória a não deixar escapar a chance de ser feliz e manter unida sua família. Vitória leva um choque quando o médico diz que ela tem câncer de mama e que precisa passar imediatamente por uma cirurgia. Vitória pede ajuda a Antonieta para esconder o marido e dos filhos que está com câncer. Max diz a Vitória que decidiu se casar com Maria desamparada. Vitória deixa claro que não concorda, mas também não vai se opor. Vitória se emociona ao ver o pequeno João Paulo e Maria permite que fique com ele enquanto desfila. Guilherme Hipócrita diz a Maximiliano que podem ser bons amigos e acaba revelando que é o pai do pequeno Osvaldo. Maximiliano furioso agride Guilherme. Rosana diz a Helena que a protejará desde que aceite se tratar com um psiquiatra. Maria desamparada está a ponto de dizer a Vitória quem é seu pai quando chegam Antonieta, Pepino e Oscar. Maximiliano chega a casa de modas de Dona Bernarda exigindo que Helena diga diante de Guilherme quem é o pai do pequeno Osvaldo. Ela tenta mentir, mas acaba confessando que já estava grávida de Guilherme quando se casaram. Triunfo do Amor capítulo 97. Leonela procura Bernarda e pede emprego como modelo e conta que foi esposa de Osvaldo que é a mãe de Maximiliano e que Guilherme é o verdadeiro pai de seu filho. Maximiliano critica Osvaldo por não ter lhe dito a verdade sobre ele e sobre a paternidade do pequeno Osvaldo. Ele tenta se justificar e diz que entregou o teatro a Guilherme em troca que não lhe contasse nada para evitar que sofresse. Vitória confessa ao padre João Paulo que está com câncer de mama e tem medo de morrer sem saber onde está sua filha. Vitória passa por cirurgia e Bernarda vai até o hospital e conta a ela que ainda está sob efeito da anestesia que Maria Desamparada é sua filha. Vitória se debate entre a vida e a morte. Antonieta emocionada pede a ela que lute por sua vida. João José inscreve Cruz em um concurso de calouros. Bernarda diz ao filho que já cumpriu sua promessa e disse a Vitória quem é sua filha. Vitória está desolada porque o médico informa que encontraram outro tumor e se não desaparecer com o tratamento terá que retirar o seio. Vitória confessa a Antonieta que tem medo de morrer sem encontrar sua filha. Triunfo do amor. Capítulo 98. Maximiliano faz o teste de DNA. Osvaldo diz a ele que seja qual for o resultado sempre será seu filho. Bernarda diz a Eva que Vitória está cada vez mais perto de saber a verdade por isso precisa destruí-la. O exame de DNA comprova que Max não é o pai biológico do pequeno Osvaldo. Max fica arrasado. Mas uma outra notícia consegue levantar seu ânimo ao ficar provado que Osvaldo é sim seu pai. Vitória comenta com João Paulo que quando estava voltando da anestesia sonhou que Bernarda lhe dizia o nome de sua filha. João afirma que não foi um sonho que sua mãe lhe prometeu que revelaria o nome dela. Vitória chorosa diz sua mãe e foi cruel ao lhe dizer quando estava inconsciente pois não consegue lembrar de nada. Triunfo do amor. Capítulo 99. Bernarda diz ao filho que cumpriu sua promessa de revelar a Vitória quem é sua filha e que se ela não se lembra não é culpa sua. Osvaldo quer saber que a cirurgia de Vitória foi submetida e porque precisa passar a noite no hospital. Maximiliano diz ao pai que vai ajudar Leandra. Osvaldo diz que mesmo sendo sua mãe não permita que o manipule. Vitória diz a Osvaldo que Max tem razão e pede a ele que permite que ele cumpra seu dever de filho. Padre João Paulo diz a Maria que sua mãe não muda e se nega a corrigir seus erros. Maria se oferece para conversar com ela, mas Bernarda não aceita e lhe dá uma bofetada. A casa de modas, dona Bernarda ganha o desfile. O pequeno João Paulo está sob os cuidados de dona Milagres e aproveitando um descuido dela, Padilha e o escorpião roubam a criança. Triunfo do amor. Capítulo 100. Bernarda leva a criança para a casa de uma mulher que trabalhou para sua família. Dona Milagres leva um choque ao não encontrar a criança e acusa o escorpião de tê-la levado, mas ele nega. Leandra se aproxima de Max e brincalhona pergunta se não vai cumprimentar sua mãe. Guilherme diz que também deve cumprimentar seu pai. Furioso, Max dá uma bofetada em Guilherme. Diz que fez o teste de DNA e que ele não é seu pai. Helena suplica a Guilherme que não a deixa, mas ele a despreza. Max exige que sua mãe explique por que inventou essa mentira e ela admite que fez para se vingar de Osvaldo. Maria Desamparada enlouquece de dor ao saber que seu filho foi raptado. Bernarda diz à Padilha que seu filho João Paulo é o pai biológico de Maria Desamparada e, portanto, ela é a filha de Vitória. Max acusa Alonso de ter roubado seu filho. Ele nega e logo depois sofre um desmaio diante de Max e Maria. Gostou do vídeo? Então deixe um like para nos ajudar. Grande abraço e até mais!